Assiste, depois a gente conversa. 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 Cara, essa represa muito da bonita. Tem uma cabeça de anão aqui. É uma represona. Aqui tem outra cabeça de anão. Fica na parte externa. Não é nos biomas que entram dentro dos portais do mapa. É só uma represa, mas é muito bonita. Nessa parte aqui, a gente vê aqui, a gente vê umas pedras à la ravina e um Andrew Sarkos aqui, ó, dando sopa aqui no cantinho. Aqui dentro é uma caverna muito da bonita. Aqui dentro é uma caverna muito da bonita. Eu mostrei pra vocês essa entradinha aqui dessa caverna. Inclusive, se você quiser ver mais detalhes do que tem no trailer, dá uma olhadinha no vídeo do tour do Fyodor, porque eu andei em vários lugares que apareceram no trailer lá e dei uma boa xeretada, um pouco maior do que a do trailer. Se você quiser ter aquela palinha, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Nessa parte aqui, a gente pode ver o obelisco azul do mapa. Todos os obeliscos têm esse formato de runa. São muito bonitos. E aqui, aquela estrutura, né, que é uma entrada. Isso aqui é uma entrada pra uma caverna, que tem toda uma estrutura muito bonita. Tem algumas estátuas de anões. Recomendo tudo aqui dentro. Você não vai se arrepender. Essa parte aqui fica lá em Asgard. Você passa pelo portalzinho de Asgard e vai pra um bioma diferentão. E essa parte fica justamente lá dentro. Essa parte também fica lá em Asgard. Asgard e eu queria chamar a atenção pra vocês de duas coisinhas aqui, ó. Muito sérias, muito sérias. Vamos conversar muito sério sobre isso aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui tem duas coisas. Aqui a gente tem umas patinhas de Shadow Man, que está invisível. Mas está aqui. E nós também temos Rock Drake. Olha ele aqui no cantinho. Será que vai ter no mapa? Quando sair a gente descobre. Essa parte aqui tem um naviozão quebrado, naufragado aqui. E uma skin viking para a canoa. Será, senhores, que teremos essa skin no jogo? Espero que sim. Nessa parte aqui, eu não sei se essa parte é o bioma de gelo ou o bioma de gelo que fica dentro do portal. Eu não me lembro muito bem. Me parece o bioma que fica dentro do portal. É que de longe, assim, ele tem um esqueletão gigante que daqui não dá pra ver. Mas, de qualquer forma, a gente tem um close aqui do obelisco azul. Já essa parte aqui, com certeza, é dentro do portalzinho verde. Porque essas flores aqui são muito características deste bioma. É um bioma incrivelmente bonito, com muita bioluminescência. É realmente fantástico, gente. Espalhado pelo mapa, além de Fijord Hawk, que está aqui no cantinho. Nós temos umas runas, umas pedras muito loucas, que parecem locais de adoração. Não sei pra que serve, se faz alguma coisa dentro do mod. Se não faz, porque não joguei o mod. Só entrei, realmente, pra dar uma xeretada no mapa. Mas, tá aí no trailer. Espero que tenha alguma funcionalidade. Aqui temos, de novo, o barquinho viking. Gente, DLC. Coisa que vem de mod patrocinado do Ark. A gente nunca sabe se, realmente, o que vai vir pra gente. É o que realmente tem dentro do jogo. Normalmente, quando vem as coisas de mod patrocinado. Tem alguns outros mods envolvidos no processo. E aí, o que a gente tem de resultado final não é igual. Espero, espero muito não me decepcionar com o Fyodor. Dele não vir capado, como aconteceram com outros mapas aqui do Ark. Essa parte aqui também fica lá dentro de Asgard. É uma vilinha. Inclusive, no tour, eu entrei aqui dentro das casinhas. E olhei pra ver se dava pra construir alguma coisa. Recomendo o tourzinho. Aqui, de novo, aquele bioma que a gente entra pelo portal. Essas flores, os cogumelos e essas pedras com essas ranhuras. É bem característico daquele bioma. Esse lugar aqui é um lugar que eu achei, assim, extremamente fantástico. Um lugar super macabrão. Tem vários esqueletos e crânios. E uma coisa bem bruxona, bem bruxa de blera, assim. Muito bonito esse local. Muito interessante. Uns bichos mortos, uns bichos podres, entendeu? Bem interessante mesmo. Um pantanozinho diferentão. E aqui nós temos os portais. Esses portais aqui no mod, você coloca runestones dentro deles. Cada portal pede cinco runestones, se não me engano. Pra você abrir, né, um teleporte igual o de boss. Abre aquela redominha, assim, e tal. E te teleporta lá pra dentro. Essa aqui é a parte de gelo. Essa aqui é a Asgard. E essa aqui é a partezinha que eu mostrei pra vocês das florezinhas. Que é a partezinha verde. Eles têm, cada um tem um nome. Eu só lembro do nome de Asgard. Os outros dois têm nomes bem complicados. Não tenho a menor ideia de como se pronuncia aquilo. Então vai ficar assim. O bioma do gelo, o bioma da florzinha e Asgard, tá bom? Aqui nós temos o nosso querido morcegão. Que está aí chegando. E magmasauros. Essa parte aqui é lá no vulcão. Tem local pra ter ovo, né, de ninhos de magmasauro. Eu realmente espero que eles venham. O Fiodur, ele tem muitas e muitas e muitas cavernas. E as cavernas são muito bem feitas. Muito bem elaboradas. Cheia de ruínas, esculturas e cristais. E um montão de coisa. Vale realmente a passeada. É um mapa muito bonito. E essa Feeder Light andando aí a toda toda nesse bioma esquisitão que parece, sei lá, estrelas aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem umas cavernas que tem um bioma meio aberration barra lunar. Dentro delas, inclusive, tem rockdrakes. Mas eu não me lembro de ter visto isso aqui, ó. Essa parte que parece um bioma lunar, gente. Eu não me lembro de ter visto isso realmente. Pode ser alguma caverna perdida? Pode. Pode ser que eu não tenha entrado? Claro, com certeza. Aqui, novamente, Asgard. Essas cavernas, gente, cheias de esculturas com as criaturas em volta, escultura de pinguins, tem a partezinha da lontra, tem a partezinha dos furocs. Mas cada caverna tem detalhes muito pontuais, assim, que deixam o mapa muito bonito. Aqui, de novo, ó, coisinhas espalhadinhas pelo mapa. Tá vendo? Tem uma jaulinha aqui, coisas escritas numa pedra. Tem umas cavernas, inclusive, que fazem referência aos produtores, né? Os produtores não, como eu posso dizer. As pessoas que fizeram o mod tem o nome da galera toda que colaborou. Não sei se eles deixaram ou tiraram. Não sei como é que vai funcionar essas paradas todas. Mas tem bastante coisa no mapa nesse sentidinho, assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, dentro de uma caverna, uma árvore com cristais e aqui uma estátua de um anão com martelo. É tudo muito, muito, muito bonito, assim. Cada partezinha tem um detalhe muito especial. Essa caverna aqui é uma caverna muito, muito, muito legal. Porque a caverna dos anões tem muito metal lá dentro, gente. É coisa bizarra. Essa parte, uma caverna com lavas e abelhas, eu não vi. Mas se tiver, gente, abelhas e colmeias, assim, como tem no Crystal Isle, vai ser muito sensacional. Porque o farm de polímero orgânico agradece. E vamos dar um close nesse Fenrir, que tá diferente. Eu realmente não achei que eles iam mexer no mod original, né? Que a gente já tem o Fenrir lá no Fioduro. Eu mostrei pra vocês o vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards, se você não viu. Andei com ele lá, testei todas as habilidades do bichão, mas... Esse daí me parece um pouco diferente. Ele não tinha sabocarra toda aí, não. E ele tá semelhante, porém, diferente. Então, assim, o Edgard mexeu no Fenrir do mod. O que eu acho muito fantástico. Porque o Fenrir tava, assim, um Dary Wolf diferente. E agora a gente tem um bicho bem diferentão aí, pelo menos aí na animação. Fiquei um pouco mais animada com o Fenrir. Confesso. Aqui é a caverna que eu falei pra vocês, dos anões. Gente, tem muito metal lá dentro. Muito metal. Muito... Gente, essa caverna vai ser entupida de Strider. Olha o que tem aqui no cantinho. Ó, temos um Fenrir aqui. E aqui, nessa parte, ele parece muito com o Fenrir do mod. Muito mesmo. O visual é muito parecido, tá, gente? Castelo, com essas bandeiras aqui, ele fica lá na Redwood. Ele não é bem um castelo. Ele é só uns muros. E daí, dentro, é toda uma parte vaga que vai dar pra construir pra galera que gosta de um roleplay. Pra fazer uma vilinha lá dentro. Tá sensacional, gente. Tá, agora chegou o momento mais aguardado do trailer todo. Temos aqui Mjolnir. A skin do martelo do Thor chegou. Caiu no chão. E aí, de repente... Pá! Temos aqui Thor, provavelmente, né? Deus do trovão. Assim, espero. Ouvir relatos, boatos... Pode ser uma fake news gigantesca que eu vou falar aqui agora. Não tem, gente. Eu não sei, tá? Mas como apareceu no trailer, vou falar. Ouvir boatos por aí já faz um tempo de que o boss do Fyodor seria um deus nórdico. Agora que essa história do trailer parece realmente que vai ser o Thor. Será que a gente vai ter que matar ele pra pegar a skin funcional do Mjolnir? Não vamos esquecer que essa skin é uma skin funcional pra espada tech. Será? Será? Porque se for... Meu amor, vou ter que jogar só pra matar esse bicho? Agora me fala... Depois de você ter visto o trailerzinho, como é que tá o hype? Tá grande? Mudou alguma coisa? Porque eu senti do fundo do meu coração que vocês estavam bem desanimados. Ficou um pouquinho mais animado agora? Tá te interessando o negocinho? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber como é que vocês estão se sentindo em relação ao novo mapa do Ark. Um beijo e um queijo e até o próximo vídeo.